O governo trabalha todo dia, esse é o novo Maranhão! Na segunda, prosseguiam as obras de ampliação do Hospital Regional de Grajaú, visando novas instalações de leitos de UTI. Na terça, o governo do estado obteve liminar no Supremo Tribunal Federal para conseguir comprar mais vacinas para o Maranhão. Quarta-feira, foi mais um dia de obras de reforma em ampliação do Campo Verona, no bairro da Fialho, em São Luís. Quinta, Bom Jardim e Coroatá já têm mais duas escolas dignas prontas para funcionar. Sexta-feira, mais um trecho da nova litorânea em São Luís já estava liberado para o tráfego. E no sábado, os trabalhos na ponte Central Bequimão avançavam ainda mais. Dez municípios da Baixada e do Litoral Ocidental serão beneficiados com esta grande obra. Maranhão!